Tô com meus manos da Rache na Blunt Sofai Juro se eu tô com Noros no beat é fly Olha o Paypal do meu bando, tem lobo demais Eu tô fazendo a rima que logo se importa Porque eu tô agora rimando na roda Pra você entender que hoje tá em mal lençóis Eu vim matar os cara que queria calar a voz Pra você entender a liberdade de expressão Pra gente mandar rima perante esse caldeirão Só que cê não consegue minha rima, cê é um cuzão Sou esquerdo, sou abrazo, ponto de ignição Como é que cê quer falar de liberdade de expressão, irmão? Isso prova que cê é um baita ramelão Liberdade de expressão, bem no seu ataque É nessas pensamentos que se criou um monarque Amigo, agora eu te ataco, meu irmão Fazendo o verso bom, agora eu sou o voz Porque eu faço o verso, quem diria? Mostrando então agora, roda a cultural Eu tô dono da geometria Cê é o dono da geometria Isso que eu entendi, mas seu rap me deu a zia Então cê não consegue a rima que tem o amaceque Geometria espacial, então nota, roda o capacete Ela te deu a zia e cê já viu Fica calmo que o mota vem aqui no flow, estomazil Amigo, cê não consegue agora pra chegar Vai perder essa batalha e toma um E no Guaraná Tomei um E no Guaraná ou tomei até um Dourinho Só engoli que o mota já sumiu Pra você entender como é que vai logo a batida Pusco passou a dor e você saiu da vida Não, não, eu faço essa aqui na disciplina Porque se o beat é pesado, o mota tá em cima Ganhando em você agora aqui com minha rima Um, dois, hein, me viu, cê já sumiu na neblina Sério, 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 o que é isso? Família, quero pedir muito um voto na votação Por mim de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Taz Barulhos pra quem gostou das rimas de Taz Barulhos pra quem gostou das rimas do mota Barulhos pra quem gostou das rimas de Taz Banto do timão, doixabão, doixabão Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Banto do timão, doixabão, doixabão Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Oh, 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 oh Esse é o bando do timão Né, meu irmão? E eu sou o melhor dos marinheiros Aqui nessa função Tô no timão E cê não consegue Cê vai pro ares Estilo timão Eu sou navegador dos sete mares E eu descobri Cê falou de estômago, cê falou até de azim Então eu chego na real Que eu vomito rimas, estilo minha bulimia E meu buque de flores é da minha flora intestinal É, é a tua flora logo que é intestinal Você nunca tinha flora e você não é estomacal Então você não consegue que seu rap ela é feio Ela pede um cipete e eu te parto no meio Pra você entender que você é rei dos sete mares Que você não consegue perante esses andares E toda a batalha não consegue A rima é guenta, a rima é que é espeta Conheceu barba negra Conheceu barba negra sem divã Se a flora flora eu sou flora matos com chá de maçã E cê não consegue ver agora que não restruca Cê quer mais ou tá bom de açúcar? Tá bom de açúcar você agora nem mascavo Pra você entender como meu rap é bem mais daro É logo que a flora que na rima não se presta Lá uma flora cai fora, a subia na floresta Não, não, não a subia na floresta, Jão Que eu faço o verso bom, a rima cê é sequela Se for pra ser floresta, minha rima o moto infesta Porque eu sou o Jorge da floresta, eu vim ser rei dela É, cê quer ser logo o rei de arre, Jorge? Você vai ter que bem que seu rap nunca quer forte Então você agora relaxa, mas eu vou falar Eu sou o rei Júlia, então cê beija os meus pés real E é isso, borde de rimas, mano, vocês vão votar no melhor, certo? Se você gostou das imbas de moto à minha direita, faz muito barulho Quem gostou mais das imbas do Thais, faz barulho Vai confirmar, barulho pra quem gostou das imbas de moto Barulho pra quem gostou das imbas do Thais Boa! 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 Boa!